A Xiaomi lançou o Redmi 5 Plus com 5.99 polegadas com a mesma estrutura de um telemóvel de 5.5 polegadas. O preço é convidativo. Resta saber se o telemóvel está à tua altura. Temos aqui a versão global, quer dizer que já vem com carregador europeu, banda 20 e software oficial. Por isso, não vais ter de preocupar com as atualizações. Na caixa temos aqui já algumas especificações. O ecre com 5.99 polegadas na proporção 18 por 9, a câmara da frente com flash, a câmara traseira com 12 megapixels, a bateria com 4000 mAh e o processador Snapdragon 625, conhecido por uma grande eficácia a nível do consumo. Na caixa temos já aqui uma capa cinzenta. O telemóvel vem ainda com uma película já aplicada, dois extras bem-vindos para quem acaba de comprar um telemóvel. Um folheto em inglês. Vem depois aqui o carregador europeu. O cabo que ainda é micro USB e o acessório para remover a bandeja de cartões. Pegando um telemóvel, ele é leve, pesa cerca de 180 gramas. E verifico logo que em termos de tamanho é semelhante a um Note 4. A redução de margens, esticou o ecre na vertical e por isso temos aqui um ecre de 5.99 polegadas, com a mesma estrutura de um telemóvel de 5 polegadas e meia, o que é bastante bom e em termos de design é bastante bonito. Na parte da frente temos aqui os habituais sensores de luminosidade e proximidade, a câmara frontal com 5 megapixels e o flash ou LED. Na parte de trás nota-se já aqui a câmera saliente. Tem 12 megapixels com 2.2 de abertura. Depois tens aqui o flash com 2 tons e o leitor de impressões digitais. Na parte superior temos aqui a tradicional entrada 3.5mm, um microfone secundário e ainda um emissor de infravermelhos, ou seja, vais poder controlar a tua televisão, por exemplo, através do teu telemóvel. Do lado direito, como já vem sendo habitual, tens os botões de volume e o botão de ligar ou suspender. Na parte de baixo temos o microfone principal do lado esquerdo, a entrada que ainda é micro USB no meio e do lado direito a coluna. A nível da autonomia vais ter cerca de 10 horas com uma utilização mais intensiva e à volta de 2, 3 dias com uma utilização mais moderada, o que é bastante positivo. A nível de software vem de fábrica com o Android 7.1.2 com a conhecida interface da MIUI na versão 9.2, que depois, claro, podes atualizar. Neste momento já está incluída a opção da língua portuguesa e a região Portugal na versão global. A nível das câmaras foi positiva a introdução do LED na parte frontal, que funciona semelhante a uma lanterna. Houveram algumas melhorias relativamente aos modelos anteriores, mas tem um desempenho semelhante ao Note 4. A câmera traseira é muito boa para o preço, vais ter boas imagens quando há boa luminosidade e fica a perder apenas durante a noite, onde podes notar alguma granulação. É um telemóvel que, dependendo da tua utilização, não te deve deixar desiludido. Vais notar uma utilização fluida nas aplicações normais do dia a dia e na maioria dos jogos. Nos mais pesados, pode ser necessário correr com as definições mais baixas a nível de gráficos, mas não deverás ter grandes problemas. É um telemóvel que vale bem o seu preço em todos os aspectos. Este foi um produto que recebi da GearBest, eu vou deixar o link na descrição. Já sabes que para Portugal está disponível o envio sem alfândega, através do Priority Line. Esta foi uma review do Portugal Geek, corte e completo. Vais estar no site. E se és novo no canal, não deixes de subscrever.